Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sempre um prazer imenso chegar aqui de coração aberto e conversar com todos vocês sobre os atores da Turquia. E hoje o assunto novamente é ele, o astro turco, Dhan Yaman, que com certeza é o ator que eu mais falo aqui no canal e é o mais pedido. E Dhan Yaman, mesmo sumidinho aí, ele continua também sendo o assunto preferido de vários sites, sites de fofoca, que adoram falar do ator turco. E gente do céu, tem tanto absurdo que sai por aí que eu preciso compartilhar com vocês pra manter aí a minha sanidade mental. E dentro dessas várias publicações, o assunto do momento é falar sobre Greta Ferro, infelizmente, de forma negativa, especulativa, criando todo um boato que pode criar aí um clima bem chatinho dentro do set. Os fãs, haters, né, que supostamente estavam atacando Greta e realmente tinha um grupo fazendo isso, parece que pode ter dado uma parada aí. Mas continua tendo publicações bastante ofensivas sobre a relação do Dhan com a Greta. E como eu falei, sem ter aí nada comprovado sobre uma relação difícil ou amigável. Então eu vou trazer pra vocês todos os detalhes, aquela atualização no iniciozinho da tarde, pra que você fique por dentro de tudo do que anda sendo publicado aí nas revistas eletrônicas internacionais. Mas antes disso, eu só peço pra você, e é muito rápido, e deixando nesse vídeo aqui, aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram. É só vocês me procurarem por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, já estamos em 100 mil! Eu ainda não fiz o vídeo comemorativo, porque eu tô esperando a placa chegar pra comemorar, né, com vocês, com tudo que a gente merece. Mas a minha gratidão, né, é enorme a todos vocês por esse número magnífico. Mas pro canal continuar crescendo, se inscreve, faz a sua inscrição, ativa o sininho, pra continuar recebendo aí todas as notificações. Recados dados, bora ficar sabendo então dos babados e das notícias. Bom, os últimos babados e notícias continuam sendo notícias velhas que vão sendo recicladas, digamos assim. Vocês já vão entender. Vamos dizer que não tem nada novo sobre o sol, porque o Jean continua meio que sumidinho, né, num momento assim mais introspectivo, onde ele não anda compartilhando conosco a sua vida, né, diária, pessoal, em suas redes sociais. Até ontem o pessoal estranhou um pouquinho, já que era o aniversário, né, do ator turco. Então, como ele não fala, o que que acontece, jornais e revistas acabam falando por ele. E como tá esse silêncio, muitos assuntos antigos vão ganhando novamente movimentação. E o assunto Greta Ferro e Dian Yaman continua em pauta bem forte. Especulações, opiniões, né, de que os dois poderiam estar tendo aí dificuldade, né, um entrosamento que não deu certo. Só que no meio de todas essas loucuras, aonde uns afirmam, né, que tá sendo difícil, talvez, essa parceria entre Dian Yaman e Greta Ferro, outros sites, né, vou mostrar pra vocês esse aqui, que vem com esse título, que Dian Yaman e Greta Ferro estariam noivos. Sério, olha que loucura esse título. Mas quando a gente abre o artigo, eles já vão pra um outro caminho, né. Falando, né, na verdade, que isso não faz nenhum sentido, não sei se saiu isso em algum lugar, mas também volta nessa mesma tecla que, na verdade, a relação dos dois estaria extremamente fria, já que Greta Ferro seria uma profissional um pouco mais discreta, né, que seria aquele tipo de atriz que trabalha dentro do set, depois volta pra casa e não tem ali uma ligação mais forte com os colegas, não cria uma intimidade maior. Mas tudo isso é boato, porque a gente nem sabe como anda as gravações, como eu falei, de El Turco. Mas anda sendo essas publicações por aí, continuam também falando, né, claro, de Francesca Quilemi e Dian Yaman, por que que também pararam de se seguir nas redes sociais. Então aí tudo vira aí uma festa, um circo, aonde todo mundo vai escrevendo, especulando aí a sua própria opinião sobre o assunto. Então, como não há fatos, não há provas, né, não há nada concreto, isso não passa, né, de especulações e boatos. E se a gente for lembrar do início de Viola, como é Mari, foi essa loucura também, com matérias bem polêmicas, especulativas, algumas até um pouco tóxicas, sobre a relação do Dian com a Francesca Quilemi, que fez aí a personagem principal Viola. O início foi bem complicado para os dois atores, todo mundo tentando tirar alguma foto exclusiva do set, né, os paparazzis. Então foi bem complicada, muita tensão em cima da série, e principalmente na vida pessoal ali dos dois atores. E eu me recordo que muitos fãs já estavam, assim, super estressados com essas matérias, com essas especulações, que era sempre isso. Nova namorada do Dian, foram vistos, né, em tal local, almoçando, jantando, né, coisas assim do cotidiano dos sete, ou aquela vez também, que fizeram todo aquele carnaval, né, que foi visto, né, realmente os dois saindo ali do mesmo prédio. mais colegas de trabalho, precisando ali treinar o texto, lembrando que o Dian inicialmente teve uma certa dificuldade, precisava de um treinamento mais forte, né, para conseguir não apenas decorar o texto, mas incorporar, né, um novo dialeto para ele, que por mais que ele fale muito bem italiano, italiano, até as próprias atrizes falaram a dificuldade de quem é italiano, às vezes, de conseguir pronunciar as palavras com todo o significado, emoção, que é uma língua que tem seus desafios, realmente. Então, para quem é de fora, é mais difícil ainda. Então, era meio que natural esse treinamento, esse envolvimento, um pouquinho mais forte ali, para que realmente a série conseguisse, né, embalar. E eu também já fiz um vídeo aqui no canal, dizendo que o Dian, como um ator extremamente esforçado, dedicado, ele resolveu até regravar cenas dos primeiros episódios, porque ele percebeu que estava muito melhor, né, na sua pronúncia, que estava conseguindo se expressar melhor. E ele, revendo, né, as suas primeiras cenas, ele não tinha gostado muito. Então, foi refeita também novas cenas de Viola Comemari. A gente lembra que teve aí algumas regravações, realmente. Então, não é uma coisa muito simples, requer muito trabalho. Então, sem sombra de dúvida, né, todas essas especulações, todos esses boatos, atrapalham bastante o início de um projeto, né, trazendo aí tensões, como eu falei, né, durante esse vídeo. A gente sabe que esse projeto de El Turco, que é um projeto da Disney, é um novo desafio bem grande para todos os envolvidos, né. Segundo as últimas notícias, vai ser gravado em inglês. Então, o Jan já tem que mudar uma questão até ali do cérebro, que estava falando em italiano, e começar agora a falar novamente, né, um novo idioma, um novo desafio aí vindo, também uma super produção que exige dele, né, movimentos físicos que são bastante desafiadores, de saltar, de lutar, de combate, aonde ele precisou fazer uma alimentação mais restrita, né, voltar com tudo nos exercícios físicos. Teve uma pequena lesão, aparentemente, no pé também. Então, tudo isso, né, cria dificuldade aí para o desenvolvimento do ator para compor esse personagem. Então, no início, para quem já trabalhou com teatro, lembra que eu falei que eu já fiz teatro há um tempo atrás, né, é sempre muito tenso, ao mesmo tempo, porque é muito prazeroso um desafio novo, dá aquele medo de não dar conta do recado, até que você encaixe perfeitamente ali no novo personagem, né, isso requer ali um trabalho psicológico bem forte. Então, por isso que às vezes tem atores que somem também, dependendo do novo personagem que vai fazer, porque eles começam a incorporar, né, aquela persona. Tem alguns até que a gente sabe que já tiveram até problemas com isso, até posso falar sobre isso que eu acho interessante em outro vídeo, né, essa questão de quando há uma ligação com um personagem muito forte, que pode ser até mesmo prejudicial para a sua vida, né, principalmente personagens que podem ter uma história por trás de muito sofrimento, muita tensão, isso pode ter um reflexo, sim, na vida da pessoa, em questões emocionais, mas isso pode ficar para um outro vídeo se vocês acharem interessante. Então é isso, meus amores, obrigada pela presença de vocês aqui no canal, vocês são super mega importantes, minha gratidão, e a gente se vê em breve. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau.